Holiday Marble Grand Prix etapa 5 Night Shadow liderando com os 30 pontos Cripsom Frames em segundo com 23 pontinhos Pearslow com 12 pontos Blue Sky com 10 pontos Gold Sun 8 pontos E Emerald Foster com 5 pontos Tá aí ó Etapa 5, você que está chegando agora Um campeonato, uma liga de bolas de gude E já vai pegando o melhor lugar na potrona Vamos lá, o juiz vai autorizar Autoriza o árbitro Corrida 1 Lembrando que são 5 corridas E 6 etapas no total Já estamos aqui na 5ª etapa galera Que maravilha Tem essa e mais uma Vamos lá, tem chances reais de título A Night Shadow e Cripsom Frames Por enquanto Blue Sky na frente Funil 3 A galera lá atrás no funil 2 Quem desce pro funil 4 Night Shadow desce Night Shadow desce para o funil 4 Já veio a Blue Sky também Com a Pure Snow Cripsom Frames chamou o elevador Deixou todo mundo falando E chamou o elevador Veio a Pure Snow também Já veio para o setor B Mergulhou Jogou para a esquerda Jogou para a direita Veio para o mergulho final Quem será que vai ganhar Lembrando galera Quem chegar em último Tá fora da corrida 2 Então O negócio aqui é chegar entre os 4 Entre os 5 primeiros São 6 bolinhas Então tem que chegar entre os 5 Vamos lá A Emerald Frost E Blue Sky garante Emerald Frost Garante Vamos ver quem mais A Cripsom Frames Pure Snow E a líder Tá lá atrás A líder Ficou para fora Não Ainda tem a Gold Sun A Gold Sun Tá para fora ainda Será que A Night Shadow Vai ficar de fora galera Será Vamos ver E o Arthur Tá querendo narrar Vamos abrir o microfone Do Arthur Pra quem você tá torcendo Filho Eu não desceu A Night Shadow A Night Shadow Acaba de ser eliminada Na corrida 2 Arthur tá indo de Night Shadow Galera Que maravilha Vamos ver Arthur Arthur Você tá torcendo Pra líder Tá com 30 pontos Mas acabou de se eliminar Mas tem chance de título Tá em primeira Com 7 pontos Vamos lá Vamos para a corrida 2 Vamos ver Agora quem vai Para a corrida 3 Lembrando que não pode chegar Em último Night Shadow Chegou em último Galera E aí vai ser uma chance Da Clipson Frames Chegar aí Pra brigar pelo título Diga aí Fala no microfone Filho Night Shadow Não vai ganhar Acho não Tá certo Vamos lá O Arthur disse Que a Night Shadow Não vai ganhar Vamos ver Nessa etapa Não tem mais chance Já saiu Mas pode ser Que você já ganhe título Né É Vamos ver Vamos ver Vamos ver A Amarelinha Tá liderando Arthur E você em casa Pra que bolinha Pra qual bolinha Você está torcendo Gold Sun Está em primeiro O Arthur falou que vai De Amarela Agora Vai de Amarela Gold Sun Liderando Corrida 2 Vamos ver Quem vai garantir Pontos Importantíssimo Até o final Dessa etapa Dessa etapa Que estamos Na 15ª etapa Olha lá O Arthur está falando Vamos lá Gente Ó Clip Sun Empacou Vai lá Arthur Olha lá Arthur Olha lá Arthur Vai dizer Quem será Que vai ganhar Emerald Frost Garante Vaga para a corrida 3 Vamos ver agora Quem vai ganhar Olha o Arthur Tá doidinho Paranahai Galera Logo logo Vamos lá Corrida 2 Ali ó Blue Sky Eliminada Para a corrida 3 Tá aí ó Blue Sky Eliminada Agora vamos Para a corrida 3 Ficaram Apenas 4 bolinhas Clip Sun For a menor De Frost Gold Sun E Pierce No E o juiz Autoriza Vamos que vamos Já vai Você que está chegando Agora galera É um campeonato De bolas de gude Uma liga Emocionante Aqui de bolas de gude E já vai Pegando o melhor lugar Aí na Na sala Na potrona Chama os amigos E a família Que começou Ó o Arthur Vai Vai quem agora Quem vai ganhar Agora filho Amarela Branca Ou vermelha Fala no microfone Qual A branca Amarela O vermelho Fala no microfone Aqui Aqui Eu tenho Esse aqui A verde Essa verde Essa A vermelha É O Arthur Está apostando A vermelha O Arthur Vamos lá Pierce No liderando Lá na corrida 3 Pierce No liderando Vamos ver E parece que Melhor de Frost Teve problemas Clip Sun For nos passou Jogou para a direita Melhor de Frost Para a esquerda Pierce Não já está Lá no quinto Furiu Rodopiando Rodopiando Muito Tem que rolar Mas tem que rolar Com categoria Não basta rolar E parou de novo A Clip Sun Foi nos parou Foi reativada Pela Emerald Frost Pierce No já garante Vaga para a corrida 4 E tem a Gold Sun Que está lá atrás Lá atrás Está em quarto Se acabar assim Vai Estar fora Da corrida 4 Olha lá Gold Sun Eliminada Da corrida 4 Pierce Snow Crips Of Rames E Emerald Frost Continua Na nossa liga Vamos ver Galera Galera Lembrando Que São 5 Corridas São 5 Corridas E 6 etapas Beber água Aqui com o Arthur Está falando Que eu bebi água Bebi água Arthur Bebeu água Também Arthur bebendo água E o juiz Autoriza a corrida 4 Quem está na frente Por enquanto É o Emerald Frost Uma briga intensa Com o Crips E o Emerald Frost Parou ali Foi reativada Pela Pierce Snow E Todo mundo Descendo No labirinto Do setor A Vem agora Para o funil 2 Crips Já passou Para o funil 3 Liderando na corrida Lembrando Que a Night Shadow Está com 30 pontos Mas saiu lá atrás Não pontuou Aqui na etapa 5 Então vai embolar O campeonato Vai embolar É uma chance real De Crips São Frames Conseguir alcançar E quem sabe Passar a Lider Vamos ver Tem que falar lá No microfone Fala no microfone Fala Qual que você está Torcendo agora Fala no microfone Arthur Está torcendo Ele fica doido Aqui Fica doido Torcendo para as bolinhas Vamos lá Pierce Snow Pierce Snow Chegou Agora vamos ver Quem desce Garante vaga Para a última Corrida Crips São Frames Meu Deus Vai embolar O campeonato Vai embolar O campeonato Que a Crips São Frames Está em segundo Com 23 pontos Galera É a única Que pode pegar A Night Shadow Que está fora Da primeira Da quinta etapa Que não pontuou Vamos lá A última Corrida Final Vamos ver Quem garante 9 pontos Fala Arthur Quem vai ganhar Agora Vermelho Ou Branca A Branca O Arthur Vai de Branca Eu vou de Vermelho Eu vou de Crips São Frames Para ver Se consegue Ganhar Vamos lá Mergulho Veio para o Labirinto Quem vai descer Crips São Frames Desce para o Funil 2 Pierce Snow Está forte Pegou uma força Nessas duas Últimas etapas E está forte Aqui nessa Daqui também Vamos lá Está na Funil 3 Agora Rodopiando Muito Contato físico Intenso Já foi para o Funil 4 Crips São Frames Pierce Snow Marcando Em cima Em cima Deu o toque Crips São Frames Chama o elevador Primeiro Pierce Snow Uma diferença De 1 2 3 4 Degraus Já veio para o Setor B Da pista Teve o toque Contato físico Intenso E o juiz Mandou seguir Veio para Último setor Da pista No mergulho Quem vai descer Agora Quem vai descer Crips São Frames Desceu Vai para o Último funil Funil 5 Já foi para o Último funil Crips Crips São Frames Descer Vai garantir 9 pontos E passa Night Shadow Vamos ver Quem vai descer Quem vai descer E deu Pierce Snow Que maravilha Não deu para Crips São Frames Night Shadow Ainda Continua líder Galera Mesmo sem pontuar Está aí Garantiu 6 pontinhos A Crips São Frames Pierce Snow Medalha de ouro Crips São Frames Medalha de prata E Emerald Frost E Emerald Frost Que está precisando Pontuar muito Precisando pontuar muito Está em terceiro Medalha de bronze Está aí Night Shadow Ainda continua Com 30 pontos E a Crips E a Crips E a Crips Por um pontinho Não pegou A Night Shadow Vai bolar Na última etapa Que vai acontecer Na sexta-feira Que imperdível Galera Quem será que vai ganhar O título Night Shadow Crips Crips Coloque nos comentários Aí galera Quem vocês acham Que vai ganhar Esse título Mais comissário Aqui das bolas de gold Deixa os comentários Aí Muito legal Vocês participando Ficamos por aqui Até a próxima etapa